Está carregando aqui. Apareceu aqui que está live no YouTube. Beleza, então. Então, acho que podemos começar, né, Danilo? Bom, pessoal, bem-vindos à temporada Covid do Seminário da Comanda. Então, o Danilo vai ser o primeiro seminário do ano. E a gente está fazendo essa transmissão usando o Zoom. De maneiras que o seminário vai ser transmitido também pelo YouTube. Então, deve ter gente que vai assistir. Vai ficar gravado lá também. De forma que o pessoal pode continuar assistindo. Então, Danilo, muito obrigado por ter aceito dar o seminário. Com a palavra, tá? Eu vou fechar aqui o meu microfone. Eu vou pedir também para o pessoal manter os microfones fechados. Pode começar, Danilo, por favor. Certo. Bom dia, gente. Obrigado aí pela presença, todo mundo. A gente começando agora, assim, a distância é meio diferente. Mas acho que está todo mundo já acostumado depois de um ano de pandemia. Espero que a gente seja vacinado esse ano ainda. Felicidade. Então, eu vou falar um pouquinho do... Eu sou aluno de doutorado do João Paulo Sineker. Sou coorientado pela Mercedes. Aranda da FRJ. E eu vou falar um pouquinho do meu trabalho de doutorado hoje. A gente acabou de ter esse artigo aceito para a publicação, né? Acoustic Wave Surfing. Ondas de spin e spin pumping feitas por ondas elásticas, né? E citados por ondas elásticas. Tem um microfone aberto. Por favor, acho que é o Henrique. Ah, obrigado, Henrique. Certo. Então, eu vou falar aqui rapidamente o que eu vou abordar nessa apresentação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre... Vocês conseguem ver a setinha do meu mouse? Sim, dá para ver. Sim. Ah, tá. Ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a espintrônica que usa a Magnons, né? Então, a magnônica ou a espintrônica de ondas de spin. E como a dinâmica da magnetização pode ser excitada por ondas elásticas. Aí, o porquê que isso é interessante. Um pouquinho quais eram os nossos objetivos de pesquisa para esse artigo. Foi um artigo de simulação numérica. Então, eu vou falar um pouco das simulações micromagnéticas que a gente fez. E nossos resultados, que são basicamente duas partes. Um, os modos de onda de spin que são excitados devido à excitação elástica. E o spin pump, que seria uma técnica para a gente conseguir medir essas excitações. É uma técnica de espintrônica, mas para a gente medir por via de medidas elétricas, né? E, por último, essas conclusões. Então, falando um pouquinho de espintrônica, dentro dessa ideia de novas gerações de dispositivos eletrônicos, de baixo gasto energético e alta eficiência, a espintrônica surge como uma área promissora, em que a ideia básica da espintrônica é a gente conseguir gerar correntes de spin que não sejam correntes de carga. Então, numa corrente elétrica tradicional, a gente tem tanto spin up quanto spin down vindo em uma direção, que a gente tem um transporte de carga elétrica, mas uma corrente pura de spin ideal, a gente teria os spins de polaridades opostas indo em direções opostas. Então, a gente teria uma corrente elétrica zero, então a gente acabaria com a dissipação por efeito joule de energia. Por outro lado, a gente teria uma transmissão de... A gente poderia ter uma transmissão de informação pela corrente de spin. Então, utilizar o spin como um grau de liberdade do sistema. E dentro da espintrônica, dentro desses fenômenos magnéticos que a gente usa para ter essas correntes de spin, existe uma excitação magnética que é de mais baixa energia, de bem baixa energia, que são as ondas de spin. Então, se você perturba a ordem magnética de um material magnético, essa perturbação se propaga como uma onda. E essas são as ondas de spin. Aqui é uma analogia de como elas são. E as ondas de spin, elas têm... São excitações de baixa energia, elas têm algumas propriedades, ela permite que a gente faça computação por... sobre a posição de funções de onda. E existe uma literatura bem rica de como utilizar essas ondas de spin. E a área da espintrônica surgiu aí nos últimos... Acredito que nos últimos 10 anos. Surge essa ideia de utilizar ondas de spins dentro da espintrônica, que ficou conhecida como magnum-spintrônica, ou magnônica. As ondas de spin, elas são quantizadas com as quase partículas magnums. Então, a ideia da magnônica é utilizar essas ondas de spin como carreadoras de informação, para fazer processamento, fazer transmissão de dados. Então, aqui só dando alguns exemplos de alguns artigos da área. Então, a ideia de fazer transistor de magnum para processamento de dados puramente com magnum, tipo ondas de spin. Então, aqui a gente tem alguns dispositivos, portas lógicas, utilizando ondas de spin. E as ondas de spin, elas têm algumas vantagens. Então, elas têm uma velocidade de propagação bem menor do que a luz, por exemplo. Então, a velocidade de propagação das ondas de spin na ordem de alguns... de mil, dois mil metros por segundo. Isso faz com que o comprimento de onda delas a poucos gigahertz, em frequência de telecomunicações, seja bem menor. Seja na ordem de micrômetros e nanômetros. Então, isso permite que a gente faça... o cara vai fazer em 39 segundos e 38 centésimos. Oi. Tchau. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que foi isso que você mandou aqui da porta? Ah, sim, sim. Você tá falando da porta. Não tinha entendido. Você vai resolver isso, tá bom? Ah, entrou. Tem um microfone aberto aí. Eu acho que tem o microfone aberto. Por favor, vamos checar os microfones aí, por favor. Certo. Então, essa ideia... Algumas outras propriedades... A distância que essas ondas de spin conseguem propagar pode chegar em materiais cristalinos na ordem de alguns micrômetros. Então, a gente consegue ter tamanho suficiente dentro das técnicas de nanofabricação que permitem que a gente use essas tecnologias. E, claro, com uma energia bem mais baixa. Porque, se a gente fizer, por exemplo, magnônica e material isolante, a gente acaba com a dissipação por efeito Joule também. Então, a gente tem uma corrente... Além da corrente de spin, que é a base da espintrônica, a gente inclui aí a corrente de magnum, que seria a ideia da magnônica, da espintrônica de magnum. Então, aqui só mostrando, em geral, que existe toda uma lógica por dentro do conceito da magnônica, de portas lógicas. Tudo isso a gente precisa de formas de gerar e detectar esses magnums. Então, está tudo conectado com a eletrônica, com a espintrônica. Só que um grande desafio da magnônica é justamente a excitação de ondas de spin. A excitação, ela é tipicamente feita por uma antena, por um campo magnético local, localizado. Então, ele pode ser feito com uma antena, com uma guia de onda. A gente gera um... Passa uma corrente nesse fio, ele gera um campo de ênster, e esse campo, ele vai criar... Ele vai perturbar a magnetização localmente, e isso vai se propagar. E aí, é um grande problema, porque se a gente faz computação de baixa energia com as ondas de spin, mas a gente gasta corrente, uma alta corrente, para fazer um campo que vai gerar essas ondas de spin. Então, isso é um desafio, né? Como a gente fazer a excitação dessas ondas de spin, excitação de magnums, sem precisar gastar um monte de corrente lá, para gerar o campo de ênster, para a gente gerar magnums. E aí que surgiu essa ideia, há alguns anos atrás, surge essa ideia de utilizar propriedades básicas de acoplamento de ondas de spin com outras excitações, por exemplo, com luz, com fotos, excitações óticas, para gerar ondas de spin, e uma excitação que se destaca é a excitação por ondas elásticas. Então, as ondas elásticas... Por que as ondas elásticas? As ondas elásticas são ondas que se propagam em um material, por exemplo, em materiais sólidos, a gente tem alguns tipos de ondas, ondas elásticas ou ondas acústicas, e por que elas são interessantes para a excitação em dispositivos? Porque existe uma tecnologia já desde os anos 60, para a geração de um tipo específico de ondas elásticas, que são as ondas acústicas de superfície, em substratos piezoelétricos. Então, o efeito piezoelétrico, ele está resumido aqui, a gente aplica um estresse no material piezoelétrico, uma tensão, ele cria uma polarização elétrica, aqui, e se a gente aplica uma tensão elétrica nele, ele se deforma. Então, esses transdutores interdigitais, eles já são amplamente usados em tecnologia de telecomunicações. Então, são essas estruturas aqui, metálicas, que a gente deposita em cima de um substrato piezoelétrico, e a gente aplica tensões de sinais opostos em cada um desses dois lados. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma sequência de compressões e tensões, então, compressões e tensões em sequência. Essas compressões e tensões vão formar uma onda elástica, mais especificamente, uma onda acústica de superfície, que é uma onda que a intensidade decai com a espessura, então, ela é basicamente uma onda de superfície. E essa onda de superfície, ela pode ser excitada e detectada por um próprio, por um outro transdutor interdigital, que agora vai utilizar o efeito piezoelétrico recíproco. Então, a gente cria ondas, e essas ondas acústicas, elas são bem estabelecidas na indústria de como fabricar, a gente tem técnicas de nanofabricação para fabricar isso. Elas, em geral, eram usadas na ordem de kilohertz ou megahertz, mas nos últimos anos, a gente tem visto, com avanço de técnicas, tanto de detecção de sinais, mas também de microfabricação, a gente já vê alguns transdutores que chegam na ordem de gigahertz, que é o que a gente precisa para fazer excitação de ondas de skin. E elas possuem um amortecimento muito baixo, então, a gente tem ondas acústicas de superfície que propagam até alguns milímetros. Então, elas têm baixas perdas e elas são, teoricamente, facilmente excitáveis. Eu não vou falar facilmente, porque a gente tenta fazer isso experimentalmente e não é tão simples assim. Tem várias questões envolvendo, mas, assim, existem, é uma tecnologia usada, é uma tecnologia relativamente bem estabelecida. E aqui, mostrando o exemplo do que seria a onda acústica de superfície, são essas sequências de deformações que se propagam. A gente tem deformações que vão se propagando na superfície do material. E aí, para a gente utilizar essas ondas elásticas para fazer a excitação de ondas de spin, a gente precisa de efeito magnetoelástico, magnetoestrição ou efeito magnetoelástico. Então, para a gente fazer a dinâmica da magnetização excitada por deformações elásticas, a gente precisa disso. E o efeito magnetoelástico, por exemplo, o efeito de Vilari, é isso aqui. Ao fazer uma compressão no material magnético, a gente deforma as deformações em materiais magnéticos, elas podem causar variações na magnetização. Então, existem, devido ao acoplamento de spin órbita, a compressão nesses materiais que têm acoplamento magnetoelástico, ela vai deformar a onda, os orbitais dos átomos magnéticos e dos íons magnéticos, e essa deformação vai causar um deslocamento da magnetização. Então, a compressão, a expansão causam desvios na magnetização. E aí, esse aqui à direita é o experimento clássico de excitação magnetoelástica, que a gente bota os transdutores interdigitais sobre o substato pioseléctrico. Então, esses transdutores vão gerar uma onda acústica, uma onda elástica. E aqui, entre os dois transdutores, a gente bota o material magnético que tenha magnetoelasticidade. o exemplo clássico é o níquel, que é o usado como um toy model, como um exemplo, tem uma magnetoestrição grande. A gente tem outros exemplos, a gente tem o IG, a gente tem alguns materiais, e como peso elétrico, tipicamente, se usa o niobato de lítio, mas tem outros materiais, óxido de zinco, quartzo, tem que ser um material com boa peso e eletricidade. Então, a onda acústica, ela vai passar pelo material magnetoelástico, e esse material magnetoelástico, ao sofrer as compressões e expansões suscetivas dessa onda acústica que está propagando, ele vai causar deformações, vai causar desvios na magnetização. Então, essa magnetização, ela vai começar a precessionar ao redor da posição de equilíbrio, e isso vai causar a dinâmica da magnetização ali. E essa dinâmica da magnetização, ela vai depender do tamanho desse comprimento de onda da onda elástica. Eu não sei se ressaltei isso bem, mas o comprimento de onda da onda elástica, ela é definida pelo intervalo entre os dedos dos IDTs aqui. Então, essa distância aqui, ela define o comprimento de onda. Então, a gente tem um controle bem grande de qual é o comprimento de onda da onda elástica que a gente consegue propagar aqui. Certo? Então, aqui só mostrando o exemplo de um artigo aqui de 2020, em que eles fizeram justamente esse material, botaram um níquel entre os dois IDTs, e fizeram imagens em síncroton resolvidas no espaço e que a gente consegue ver tanto a onda acústica de superfície lá atrás, quanto a onda magnética sendo excitada aqui com o mesmo comprimento de onda. Então, existem vários artigos recentes que têm explorado essa interação entre o magneto e a elasticidade. E uma coisa interessante dos IDTs é que a gente não tem, em IDT ideal, a gente não tem corrente passando entre um dedo e outro. Então, a excitação é puramente feita por voltagem. Ela não precisa de corrente. E a gente, tirando a corrente da excitação, a gente também descarta o efeito Joule, tirando corrente parasítica e tal, mas, idealmente, a gente tira uma grande parte do consumo de energia desse tipo de dispositivo. Então, a gente consegue fazer excitação de ondas magnéticas, de ondas de spin, de forma eficiente à energia. Bem, então, o artigo que a gente, que foi aceito e que a gente fez, a ideia era fazer uma investigação por simulação numérica de quais são os modos de propagação que a gente consegue ter. Nessas, a gente fez uma stripe, um retângulo de líquil, a gente excita com uma excitação elástica, uma onda de deformação com diferentes níveis de atenuação. então, essa onda elástica, essa onda de deformações, ela pode ter alta atenuação, baixa atenuação e depois a gente pensou numa forma de a gente fazer esse tipo de medidas por via elétrica, da forma mais simples possível, que seria utilizando, medindo uma diferença de potencial entre dois pontos. Então, para isso, a gente vai utilizar a ideia do spin pumping, vamos depositar um filme de platina em cima, mas aí eu falo um pouquinho melhor, mais para frente. Então, o nosso método de simulação, a gente basicamente está utilizando aqui o modelo de macroskin, então, a gente divide o nosso material magnético em várias células, essas células, elas têm comprimento tamanho em torno de quatro nanômetros, de modo que a gente está desprezando efeitos quânticos e a gente está lidando, a gente está numa análise semiclássica, resolvendo a equação de Landau-Lieft-Gilbert, que é essa equação aqui, essa equação é basicamente o seguinte, a gente vai ter um campo efetivo que vai vir do somatório da energia total magnética do sistema, essa energia vai incluir vários termos, termos de troca, que faz com que os momentos magnéticos de um ferro ou magneto tendem a ficar alinhados, ele tem termo desmagnetizante, que é um termo devido ao campo desmagnetizante, existe o termo magneto elástico, que eu vou mostrar daqui a pouco como que a gente inclui, então o material ele vai ter uma posição, o campo efetivo é uma posição de equilíbrio, e se a gente retira esse material da posição de equilíbrio por alguma excitação, esse material ele vai precessionar ao redor dessa posição de equilíbrio, só que a gente inclui um termo de dumping, que é esse termo aqui, ele é descrito fenomenologicamente por esse parâmetro alfa aqui, que é o alfa de Gilbert, o dumping de Gilbert, amortecimento, parâmetro de amortecimento, e que faz com que, além de precessionar, ele tenha esse movimento de voltar à posição de equilíbrio, então ele faz esse movimento, então a gente resolve isso para sistemas complexos, para grandes números de células, e utilizando o método de Hanjipuda, que esse software MuMax 3 faz, então a gente usa métodos de diferenças finitas, é uma linguagem orientada a objetos, então ela é bem simples de programar, se alguém tiver interesse, se tiver dúvidas sobre programação, o MuMax pode me procurar, e ela é acelerada por GPU, que faz com que os cálculos sejam relativamente bem mais rápidos. Bem, então, nossa simulação foi o seguinte, nós fizemos aqui um retângulo de 8 micrômetros por 500 nanômetros, assim, e 10 nanômetros de espessura de níquel, com essas propriedades aqui, magnetização de saturação, rigidez de troca, aqui são os coeficientes magnetoelásticos, e aqui o alfa de Gilbert, o dumping, e essas propriedades são, a gente tirou de trabalhos experimentais, a gente discretizou em células desse tamanho aqui, e a gente fez uma excitação de deformação, então o que a gente fez? A gente fez uma deformação longitudinal que se propagava como uma onda aqui, de Kx menos ômega t, de modo que esse K, que é o, 2π sobre o comprimento de onda, o número de onda, e o ômega estão relacionadas por isso aqui, então a gente, a relação de dispersão para esse tipo de deformação lá no material que eu uso elétrico, ela é bem simples, ela tem uma velocidade constante dentro dessa aproximação, e a gente aproximou essa velocidade para 4 mil metros por segundo, então o valor típico para biobato de lítio, o óxido de zinco, dependendo da espessura, ele passa um pouquinho, ou ele fica um pouquinho abaixo, então essa velocidade ela depende um pouco do método de fabricação do material, da cristalinidade do material peso elétrico, mas a gente botou um valor típico aqui de 4 mil metros por segundo, e a excitação magnetoelástica, ela é incluída nas contas como um campo efetivo do magnetoelástico, esse campo efetivo ele está descrito aqui, então a gente tem aqui as deformações longitudinais, as deformações tangenciais, a gente simplificou a onda para só ondas longitudinais, que é o caso do Epsilon-XX, essa simplificação ela vem de alguns artigos experimentais, em que esse é o principal componente, é um componente que consegue explicar as propriedades magnetoelásticas da onda que vai ser excitada, de uma forma simplificada, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo, apesar de experimentalmente a gente ter esses termos cruzados também, mas eles têm intensidade bem menor. Bem, esse foi o método de simulação que a gente fez, então agora eu vou falar um pouquinho dos nossos resultados. Então é o seguinte, a primeiro resultado importante, isso é uma assinatura de ondas de spin citadas por ondas elásticas, que é a gente primeiro a gente variou, a gente aplicou um campo magnético externo, e esse campo aqui com o ângulo teta H, a gente foi variando esse teta H, e para cada teta H a gente relaxava o sistema para o mínimo de energia e via onde que estava a magnetização. Então como essa é uma amostra que tem uma razão de aspecto muito grande, em geral essas duas coisas, o ângulo do campo e o ângulo da magnetização, eles não necessariamente se coincidem, só se o campo for muito alto, mas a razão de aspecto grande faz com que tem um campo desmagnetizante muito intenso nessa superfície que muda um pouco a direção da magnetização. Então a gente media qual que era a direção da magnetização, excitávamos com uma onda elástica, uma onda de deformação, e essa onda de deformação ela gerava uma onda de spin aqui via complemento magnetoelástico com essa equação aqui. E a gente pegava essa deformação magnética em função do espaço e fazia uma transformada escurria. A gente obtinha a intensidade dessa onda magnética e aqui a gente fez um mapa polar da intensidade dessa onda magnética em função do ângulo da magnetização. E aqui diferente dos experimentos de ressonância ferromagnética em que a gente tem o máximo quando o campo AC, o campo RF, ele está perpendicular à magnetização, aqui a gente tem o máximo quando a magnetização está em 45 graus em relação ao K, ao vetor de onda. Isso aqui é uma assinatura de onda elástica, essa deformação, esse máximo em 45 graus, ele vem daqui, se a gente considerar, por exemplo, só o Exx, o resto igual a zero, a gente tem um campo magnetoelástico efetivo, que é oscilante, aqui no eixo x, e ele depende da magnetização em x. Então, se a gente faz uma conversão aqui de M e x e x para, na verdade, a gente faz uma rotação de x e y, que era o x e y da geometria, para o u e v, sendo u a direção da magnetização. Então, a gente rotaciona tudo em θ, a gente chega nessa equação para o campo RF, para o campo perpendicular à magnetização, que é o campo que vai fazer com que o material precessione, que a magnetização precessione. E esse campo efetivo, ele depende aqui desse produto, sendo θ, θ. Isso aqui tem máximo em 45, e se você for somando em 90 também. Então, isso aqui era uma comprovação de que a gente está alinhado com os trabalhos experimentais, e aí a gente começa os nossos resultados. A gente pensou em três tipos de excitação por deformação, uma excitação que seja muito atenuada, então essa excitação está se propagando aqui da esquerda para a direita, mas ela rapidamente decai. Então, o material magnético só sente essas ondas de deformação nessa região inicial da amostra. A gente tem um segundo caso, que é a onda elástica. Ela não é atenuada, então ela propaga em todo o comprimento do meu material magnético sem atenuação, com amplitude constante. E, por último, a gente vê o caso intermediário, em que a gente bota uma onda que se propaga em todo o material, mas com amplitude decaindo exponencialmente, e a gente varia esse grau de atenuação, vai ser esse nosso terceiro caso. Então, no nosso primeiro caso, em que a onda está totalmente concentrada aqui, a onda elástica está concentrada nesse início, a gente tem isso aqui. Aqui a minha região, aqui estou mostrando uma frequência específica. A gente tem aqui a região de excitação, em que a gente tem uma dinâmica da magnetização complexa, só que fora dessa região, a gente tem uma excitação. como a gente tem aqui, nessa região local, uma excitação da magnetização, a magnetização está sofrendo uma dinâmica, essa dinâmica se propaga como uma onda aqui para frente. E a gente pegou essa magnetização em função do espaço aqui, de novo, fez uma transformada de Fourier espacial, então a gente transforma a magnetização em função de X para a amplitude da magnetização em função de K, KX. Então, o número de onda, que é isso aqui, e a gente fez isso para várias frequências, aí a gente obteve a relação de dispersão para essas ondas. Então, essa aqui é a relação de dispersão, a onda elástica, ela teria essa relação de dispersão pontilhada aqui. Então, vocês veem que a onda elástica, ela não aparece na minha relação de dispersão. Então, como a minha excitação elástica é concentrada numa região da amostra, a gente não tem a relação de dispersão, ela não aparece nos modos elásticos. Então, só para explicar um pouquinho melhor essa relação de dispersão aqui, vamos falar aqui rapidamente da relação de dispersão de ondas de spin. Uma característica das ondas de spin, eu estou falando aqui para o caso de filme dos filmes, ela é bem anisotrópica, ela tem propriedades bem anisotrópicas. Então, a direção da magnetização em função do número de onda varia bastante o comportamento dessas ondas. Então, quando a magnetização está paralela ao campo, quando a magnetização está paralela ao número de onda, a gente tem esse tipo de onda aqui. Essa onda, em geral, a gente chama de onda backward, ela tem algumas regiões aqui no início em que a gente chega a ter velocidade de grupo oposta à velocidade de fase. A gente tem uma velocidade de grupo negativa, a gente tem a fase e o grupo indo para direções diferentes, é uma onda complexa. Em alguns casos, a gente tem até valores que a velocidade de grupo é zero, a gente pode ter condensação de Bose-Einstein, ela é bem interessante. Por outro lado, quando as duas são perpendiculares, o M e o K são perpendiculares, a gente tem uma onda forward de superfície, é uma onda que tem sempre velocidade de grupo positiva, ela sempre se propaga lá para frente, e ela é uma onda de superfície, a intensidade dela decai com a superfície, com a profundidade. E aqui, 45 graus, a gente tem uma coisa intermediária. Eu utilizei aqui uma aproximação para filme fino, aproximação desenvolvida pelo Kalínicos e o Slavin, dessa equação, eu coloquei esses gráficos aqui, então vocês veem que é uma relação de dispersão relativamente, aqui está apresentada de uma forma simples, tem uma demonstração bem elegante nesse artigo, e é legal a gente ver que tem em geral duas áreas bem específicas dessas ondas, que é quando a gente está em K grande, a gente está numa região de comprimento de onda bem pequena, então a gente tem um comportamento que é o comportamento dominado por interação de troca, que tem como característica ele vir com K ao quadrado, então se a gente vê aqui mais para a direita em K, você vai ver que ele tem um comportamento de K ao quadrado, e aqui em região de baixo K que a gente tem um comportamento dominado pela interação magneto-elástica, então por isso que aqui é bem mais complexo, e a gente consegue ter regiões com velocidade de grupo negativo, bem, isso para um filme fino, que não é o nosso caso, um filme fino infinito, quando a gente inclui confinamento lateral, então quando a gente tem uma onda que agora ela tem um comprimento, ela tem uma largura que é finita, isso aqui acontece, a gente tem efeitos de quantização, então a gente começa a aparecer ondas desse tipo aqui, surgem vários modos normais devido a esse confinamento, e esses modos normais, a onda está se propagando aqui em X, mas a gente surge um K quantizado aqui em Y, que é onde a gente tem a limitação de tamanho, então aqui tem o modo N igual a 0, N igual a 1, que a gente começa a ter um nó aqui no meio, N igual a 2, 2 nós, e assim sucessivamente, então a gente utiliza essa mesma equação aqui, só que agora no K a gente inclui esse termo aqui, que está ligado a uma largura efetiva, então por isso que essa onda ela é um pouco mais complexa, vão surgir esses modos todos, que era o caso, vou voltar aqui, era o nosso caso, então a gente teve um comportamento de onda de espinho livre, a mesma onda de quem seria excitada por uma antena, então a excitação em que a onda elástica se atenua rapidamente, era uma excitação completamente análoga a uma excitação com uma antena, só que com uma eficiência energética muito melhor, porque a gente não tem corrente, a gente não precisou gerar corrente para gerar o campo de êxtase para fazer a excitação, então aqui eu estou plotando, aqui eu plotei o gráfico dessa equação, certo? A gente tem algumas variações aqui, porque o campo demagnetizante aqui, ele é bem complexo, porque a magnetização está em 45 graus, então ele não é homogêneo, que é uma premissa para essas equações, mas ele fita relativamente bem dentro de algumas limitações. Outra característica dessa onda é que essa onda ela decai, se você olhar aqui a magnetização em função do espaço, aqui nesse índice 7, você vê que a magnetização ela decai exponencialmente, e isso tem a ver com o Damp, o Damp de Gilbert, então se a gente dá uma variada no Damp de Gilbert, esse decaimento ele varia exponencialmente, então a onda gerada aqui é idêntica à onda gerada por uma antena, inclusive o decaimento dela, ela tem um decaimento que é definido por esse parâmetro de Gilbert. Bem, agora o outro caso em que a onda é não atenuada, então a onda elástica ela consegue propagar em todo o material sem atenuação, isso não é estranho porque em geral em alguns materiais com uma cristalinidade mais alta e as elétricas, a gente consegue com que a propagação dessas ondas acústicas seja da ordem de milímetros, sendo que a propagação de ondas elásticas elas vão ser da ordem aqui de micrômetros, poucos micrômetros, então ao longo do meu material magnético é como se a onda elástica quase não tivesse atenuação, e é esse o caso, então vocês veem que a onda que se propaga, que a onda magnética que se propaga devido à interação magnética-elástica é uma onda que também não sofre atenuação e ela tem um K muito bem definido que é o K exatamente igual da onda elástica, então na relação de dispersão a gente até encontra os modos magnéticos aqui com uma intensidade um pouco menor, mas o modo que mais se destaca, o modo com maior intensidade é o modo da onda elástica, então a onda elástica, ela se propaga, a onda magnética, a onda de spin, ela surfa, aí do nosso título, ela surfa na onda acústica, na onda elástica, então a onda de spin surfa na onda acústica, e o que é interessante, porque a onda magnética agora ela não sofre mais a atenuação aqui de Gilbert, devido ao alfa, então independente do alfa, a gente pode ter até outro alfa, um alfa menor, um alfa maior, desculpa, a gente pode ter um amortecimento maior e essa onda ela continua se propagando por distâncias longas, então a gente consegue aumentar a distância que uma onda de spin se propaga, a gente consegue aumentar aí os tamanhos dos dispositivos que a gente consegue pensar, menos atenuação devido a esse acoplamento. Uma coisa importante também é que apesar dessa onda se propagar, essa onda magnética ela se propaga com o mesmo K da onda elástica, ela tem uma intensidade máxima, a gente consegue ter um máximo de intensidade quando as duas curvas casam, então quando a curva magnética aqui, ela casa com a curva elástica, e assim, quando a gente aplica campo magnético, a gente muda a curva magnética, essas curvas de ondas de spin, elas são deslocadas, mas a curva elástica não, então a ideia que a gente propôs é isso aqui, para cada frequência que a gente obtém aqui, a gente variando, a frequência ela vai definir, ela vem do K dos transdutores interdigitais, ou seja, da onda elástica, só que a gente pode variar o campo até a gente encontrar qual que é o máximo de excitação, esse máximo vai acontecer quando as duas curvas se sobrepuserem, que é o caso aqui, por exemplo, para 4 GHz, em que a gente teria um K de um micrômetro, para o nosso caso, que a velocidade é 4 mil metros por segundo, o λ de um micrômetro, a gente teria aqui um campo magnético externo de em torno de 35 graus. Importante, eu não sei se eu ressaltei isso o suficiente, mas é bom ressaltar, que como eu falei que a gente tem o máximo de magnetização em 45 graus, a gente fixou o ângulo da nossa magnetização em 45 graus, então todas essas simulações são feitas com a magnetização no máximo em 45 graus. E mesmo assim a gente precisa casar o campo magnético para ter o máximo de excitação. Bem, o nosso terceiro caso é o caso da onda parcialmente atenuada, então a gente faz uma excitação por deformação, que é isso aqui, então a gente adicionou um termo que faz com que a onda decaia, a intensidade da deformação ela decaia ao longo da propagação e o decaimento é definido por esse parâmetro xd. E o que acontece basicamente aqui é o k de onda da onda elástica, ou seja, da onda excitante e essa frequência aqui, desculpa, esse número de onda é o número de onda da onda de spin que seria gerada naquela frequência. O que acontece é que dependendo do grau de atenuação a gente está mais próximo do caso muito atenuado ou mais próximo do caso não atenuado, então a gente vai aumentando aqui o xd, a gente vai aumentando o quanto essa onda se propaga, a gente vai favorecendo um modo excitado. O que a gente tem excitado lá é basicamente isso, numa região a gente excita com cada onda elástica e depois cada onda magnética livre vai aparecendo, a gente tem essa transição. espacial e a gente pode utilizar, a gente pode observar dados experimentais e ver em qual dos casos a gente está, se a gente quiser utilizar esse modelo experimentalmente, a gente pode fitar e descobrir qual que é esse xd. Bem, então esses foram os modos de propagação das ondas de spin que a gente encontrou, a gente ou vai ter a mesma excitação, vai ser uma excitação muito parecida, com o mesmo k, com a amplitude muito parecida com a onda elástica, ou vai ser o k e a amplitude da onda livre, que vai decair exponencialmente devido ao amortecimento de Gilbert. Esses são os dois casos e a gente pensou também que para a gente medir essas ondas de spin, existem alguns métodos, a gente pode medir por efeito magneto-ótico, por bulk resolvido em tempo, espaço, por técnicas de espalhamento de luz briluã, só que são técnicas que dependem de equipamentos muito específicos, podem ser medidas difíceis, de por síncroton, então a gente propôs uma medida para a gente medir essas excitações magnéticas com o efeito de spin trônica bem descrito, bem conhecido, spin pumping, que no fim das contas você vai medir uma tensão elétrica, você pode medir lá com voltímetro uma tensão elétrica. Então o spin pumping, só apresentando aqui o fenômeno, se a gente tiver um material ferromagnético acoplado a um material não magnético, quando esse material ferromagnético ele começa a precessionar, ou seja, quando você bota ele em ressonância magnética ou você excita uma onda de spin, a precessão magnética desse material, a geração de magnums que ele vai fazer ali localmente, essa precessão de magnums ela vai gerar um acúmulo de spin da interface com o material não magnético e parte desse material é... então a gente vai ter uma entrada de spins no material não magnético, então a gente tem um comprimento aí, uma região desse material não magnético em que a gente vai ter bombeamento de spin vindo desse material ferromagnético. Então a gente cria uma corrente, existe uma corrente de spin devido à dinâmica da magnetização do ferro magnético e essa corrente de spin ela pode ser descrita dessa forma aqui, certo? Segundo essa equação, ela depende do m tetô dm dt e se esse material não magnético aqui ele tiver uma alta interação spin-órbita, ele vai fazer, a alta interação spin-órbita vai fazer com que essa corrente de spin, spin polarizada que vem do material ferromagnético, né, que a gente tem muito mais spin-áfilo que spin-gal, por exemplo, a alta interação de spin-órbita, platina é um exemplo clássico, né, de material que a gente usa, ela vai fazer com que o espalhamento desses elétrons que estão entrando seja dependente de spin. Então a gente tem um espalhamento dependente de spin, o núcleo desses materiais vai causar um espalhamento dependente de spin, isso faz com que a gente separe aqui, né, os spins com polaridades opostas, e essa separação, como ele está vindo desse material ferromagnético, e essa corrente vai ser spin polarizada, ela vai ter muito mais um tipo do que o outro, a gente vai ter um acúmulo de spins de um lado, de um tipo, de uma polarização, da polarização oposta diferente, isso vai causar uma diferença de potencial entre um lado e o outro aqui. Então a gente vai ter uma corrente de carga, tá, então esse efeito é o efeito spin-roll inverso, o Aixi, que a gente chama, ele vai separar essa corrente de spin e uma corrente de carga, e essa corrente de carga ele pode ser medido dessa forma, ele pode ser medido, e essa corrente de carga pode ser medida como a diferença de potencial entre esses lados opostos, se a gente transformar a corrente de carga em corrente de, em potência, diferença de potencial. Bem, como a gente vai fazer isso no nosso material, a gente pensou em adicionar uma linha, uma fita de platina, que é um material que tem um acupamento espinhão rápido, aqui, a gente pensou em duas direções naturais que surgem na nossa mente, é na direção da magnetização e perpendicular à magnetização. Então, a direção da magnetização a gente chamou de direção U e a perpendicular a ela a gente chamou de V. Nesse caso aqui ele está na direção V, aqui a crysection, o que está acontecendo é o seguinte, a gente vai ter uma dinâmica da magnetização aqui no material ferromagnético, essa dinâmica da magnetização ela vai gerar o acúmulo de spin na interface com a nossa platina material não magnético que a gente escolheu como platina, a gente vai ter uma corrente de spin entrando no material não magnético e devido ao espalhamento dependente de spin a gente vai separar e a gente vai ter a separação e vai gerar uma corrente de carga que pode ser medida como uma diferença de potencial devido ao efeito Ix, feito ao robo de spin inverso. Então, para a gente entender tudo o que está acontecendo aqui a gente mediu a variação da magnetização a gente obtém da simulação XYZ só que a gente fez uma rotação e obtivemos em U em V e Z em U que é a direção que a magnetização é estática a gente tem isso aqui ela é praticamente constante praticamente igual a 1 ela tem uma pequena oscilação porque se a gente pensa que a magnetização total ela tem esses três componentes U, V e Z e a magnetização em V e Z ela tem esse parâmetro de oscilação eles estão oscilando com frequência ômega então cosseno de ômega T e seno de ômega T como o M U M V e M Z eles tem que o módulo de N tem que ser constante aqui é a magnetização reduzida a magnetização sobre a saturação tem que ser igual a 1 acaba que esse M U ele não fica exatamente constante ele tem uma pequena oscilação com o dobro da frequência dos outros mas a gente está desprezando esse efeito que é um efeito de segunda ordem e aqui a gente vê a oscilação em V e em Z a oscilação aqui eu entre eles a oscilação em Z é bem menor porque como é um filme fino a gente tem um campo desmagnetizante demanda muita energia para tirar a magnetização para fora do plano então em geral a gente tem essa polarização a gente tem uma elipicidade da magnetização aqui bem agora a gente mediu a corrente de spin que está entrando lá na interface com o material não magnético utilizando essa equação fazendo M vetor DM DT e aqui a gente obtém a corrente de spin para três polaridades diferentes então para o spin polarizado em U na direção da magnetização a gente tem uma corrente de spin constante ela está vindo constante ao longo do tempo em V em Z com o spin com a polarização em V em Z eles ficam alternando aqui são as equações que a gente obteve incluindo essa equação aqui considerando o M U constante então a gente obtém isso aqui quando a gente vai calcular a corrente de carga que está entrando fazendo isso aqui a gente obtém a mesma coisa a gente no caso aqui a gente tem dois tipos de corrente de carga uma na direção da magnetização e uma perpendicular a ela uma é oscilante e uma é constante então se a gente olhar aqui a corrente de spin ao longo da minha amostra que é esse esquema de cores ele tem um valor constante ao longo da amostra quando ele tem polarização em U os spins que estão entrando com polarização em V seja perpendicular a magnetização a gente tem uma excitação tanto temporal quanto espacial com o mesmo K da minha onda a onda elástica que a gente está utilizando aqui é a onda elástica do tipo não atenuada é o caso que a gente espera que seja mais comum experimentalmente e a corrente de carga a mesma coisa que a corrente de essa setinha são a corrente de carga calculada espacialmente espacialmente também tem uma corrente de carga agora na direção V essa corrente de carga porque como a gente tem esse produto vetorial a gente tem essa inversão ela vai ser constante e a corrente de carga que é medida em U ela vai variar espacialmente e temporalmente certo? por último a gente transforma essa corrente de carga em voltagem a voltagem A e X e essa voltagem ela depende disso aqui desse produto escalar daquele JC que a gente calculou com L e L é o vetor que define o comprimento da minha platina do meu slab aqui da minha linha de platina e o que acontece quando a minha linha de platina ela está perpendicular ela está paralela a minha magnetização a gente tem quando ela está paralela a U a gente tem uma voltagem a C a gente tem o efeito Hall de Skin inverso a C e quando ele está perpendicular a magnetização a gente tem o efeito Hall de Skin inverso DC esses dois componentes eles aparecem em qualquer experimento a X qualquer experimento de spin pump só que em geral só se mede o DC mas o AC ele tem amplitudes em geral as amplitudes são bem maiores do que o DC então poucos artigos medem essa componente AC e aí a gente a gente sugere que a gente procure formas experimentais de medir essa componente AC com mais frequência porque as intensidades são até maiores do ponto de vista de aplicações tecnológicas pode ser bem interessante aqui a razão entre os dois que é de 13 nesse caso aqui isso varia com as intensidades da magnetização mas 13 vezes maior a amplitude AC em relação ao DC e aqui as equações que a gente obteve utilizando essas contas aqui para DC quando a gente bota a linha aqui em V na direção V e AC quando a gente bota a linha paralela à magnetização na direção U e aí vale a pena ressaltar um detalhe que a gente depende desse produto escalar além da gente ter a direção da magnetização o ângulo que a gente bota a linha de platina é importante mas o comprimento dessa linha de platina também é importante então nesse caso aqui apesar da gente achar que essas duas direções a gente vai ter uma intensidade de AX de spin pump de voltagem AX maiores acontece que como depois eu volto aqui como a gente tem uma razão de aspecto muito grande nessa amostra se a gente fizesse os nossos contatos para medir a voltagem AX longitudinalmente a gente teria nesse caso o maior sinal só que o sinal que a gente mediria aqui seria o sinal DC com offset no caso seria o sinal DC vezes o cosseno de 45 então a gente reduziria esse sinal DC por outro lado como esse comprimento é bem maior a gente aumentaria o valor da voltagem por causa desse valor de comprimento então a gente tem sempre que brincar com a geometria da estrutura que a gente está medindo no spin pumping se essas amostras forem quadradas aí a gente não tem dúvida a diagonal já é o maior comprimento além de ser no caso da magnetização em 45 graus o ângulo que a gente tem maior magnetização então aqui AC e aqui ADC essa seria a geometria que a gente usou mas em amostras com razão de aspecto maior você tem que verificar é sempre bom verificar se vale a pena você otimizar o comprimento ou o ângulo você vai fazer um jogo entre comprimento e ângulo para medida AX e agora eu vou voltar aqui só para mostrar que a voltagem ela varia com o campo magnético da mesma forma que a gente tem ressonância da magnetização em alguns campos a gente tem como eles dependem aqui do amplitude da magnetização a gente também tem máximos tanto no AC quanto no DC quando essa magnetização ela está em ressonância então os valores de ressonância seja a gente botar o campo magnético certo para casar a curva elástica com a curva magnética também é importante para medir da X e por último já estou indo para o fim aqui que a gente mediu a voltagem a X para um campo fixo para ressonância para uma frequência fixa e nós variamos a amplitude elástica então a amplitude da onda de deformação que está entrando nesse material e assim o campo AC e o campo DC eles têm comportamentos muito diferentes a gente botou em função da amplitude ao quadrado porque a amplitude ao quadrado é proporcional à potência certo e por que que esses comportamentos são diferentes porque o campo DC ele depende desse produto aqui MV e MZ amplitude MV e amplitude MZ e ambos dependem de Exx da amplitude da excitação então quando você multiplica aqui você vai ter uma proporcionalidade que é o delta VDC é proporcional ao Exx ao quadrado então ele fica uma reta por outro lado o M0U do delta VAC ele é constante então a gente só o delta VAC ele só é proporcional a Exx então quando a gente planta o Exx que é o deformações longitudinais ao quadrado ele fica com esse comportamento de raiz ele é proporcional a raiz de Exx ao quadrado então o comportamento de F de X igual a raiz de X então o comportamento deles em função em relação com a potência aplicada na onda elástica são comportamentos bem diferentes certo então resumindo aqui algumas conclusões que as ondas de spin geradas por ondas elásticas elas podem ter comportamentos que são muito parecidas com uma onda gerada por uma antena que é o caso de se essa onda elástica ela for muito atenuada então as ondas de spin se propagam livremente de acordo com a sua relação de dispersão e decaem de acordo com o seu amortecimento de Gilbert com o alfa de Gilbert do material magnético agora se essa onda de spin essa onda elástica ela não for atenuada ou seja, se ela tiver uma atenuação ou uma propagação maior do que o da onda elástica então as ondas de spin elas vão surfar nessa onda elástica então elas vão aumentar a gente consegue aumentar o quanto essas ondas conseguem se propagar além de elas se propagarem com o mesmo comprimento de onda da onda elástica mesmo que não esteja na relação de dispersão delas só que a gente vai ter o máximo quando as duas curvas o máximo de amplitude a gente tem o outro no ressonante quando as duas curvas se sobrepõem e por último que a gente ainda pode medir essas excitações magnéticas via excitação elástica por spin pump então a gente consegue medir por voltagens devido ao efeito Hall de spin inverso e a gente tem dois componentes o componente AC e DC e dependendo da geometria e dos ângulos da magnetização a gente tem lugares ótimos para a gente colocar os pés de contato a gente tem que dar uma otimizada nisso aí então queria agradecer aos meus orientadores o João Paulo a Mercedes e o Sampaio que também orientou nesse trabalho e as agências de fomeiro e é isso gente muito obrigado obrigado Danilo muito bacana aí o seu trabalho os resultados estão muito legais alguém quer fazer perguntas para o Danilo comentários eu tenho uma pergunta Jade por favor você falou na apresentação primeiro muito boa apresentação obrigado pela apresentação foi bem legal ver isso eu queria fazer só uma pergunta que você falou da questão da tensão que tem que brincar com a geometria então da largura ou do ângulo não é possível brincar com o ângulo e a largura ao mesmo tempo ou é possível mas não se faz é possível então o que eu quis dizer é o seguinte é que a gente tem que brincar com os dois ao mesmo tempo então que nem nesse aqui você podia ter feito também no ângulo de 45 graus nesse grande da largura maior é possível então é sim sim dá para otimizar a gente tem que otimizar vale a pena você fazer essa conta teórica antes de fazer ou botar os contatos experimentais porque a princípio a princípio parece que botar em 45 graus seria maximizaria o sinal por causa do ângulo da conectação mas nesse caso aqui devido a esse comprimento muito grande vale mais a pena você botar no eixo x mesmo mesmo que não seja o máximo que a magnetização pode te oferecer mas o comprimento vai aumentar bacana obrigada era isso obrigada outra pergunta eu tenho eu tenho eu tenho várias perguntas então eu vou fazer uma e se o pessoal não fizer eu vou fazer tá bom primeiro uma curiosidade você resolve uma equação clássica sua dinâmica é clássica que é aquela equação de Landau Landau-Lift-Schitz não é isso? isso Landau-Lift-Schitz você pode voltar nela aí por favor? claro deixa eu só aqui tá aí então olhando aí para essa equação ela não tem termo ela não tem nenhum termo dependente da posição ela é uma dinâmica só no tempo né mas ao mesmo tempo você mostra figurinhas né que os seus resultados estão muito ligados à geometria então a minha minha curiosidade é onde é que entra onde é que no momento da sua simulação entra a informação sobre geometria já que essa equação aí não tem nada ali na posição então na verdade esse campo efetivo aqui da equação é um campo efetivo dependente do espaço tá esse gradiente mas o gradiente que tá aí é um gradiente de âmbito né é então isso isso na verdade o que a gente tem aqui essa equação ela é resolvida é célula a célula então modelo de macros essa equação ela só ela só vai ser útil se a gente tiver dentro de um comprimento máximo que seja menor que o comprimento de troca do material eu não sei como é que são feitas as simulações nesse Lumax você desenha uma geometria que nem no consolo ou você bota só a equação não você desenha a geometria ele calcula o campo de magnetizante devido a essa geometria então você tem você tem um campo todo dependente ele varia ponto a ponto então a sua dinâmica não tem informação sobre eu imaginaria que seria nas condições de contorno não é mesmo assim condições de contorno na roda mas é porque esse M aqui é o M em função de X, Y e Z então essa equação ela é resolvida em cada em cada célula célula a célula e essas células elas estão acopladas pelos termos do campo efetivo então o campo de troca acopla essas células e o campo de magnetizante também acopla essas células a longa distância então esse M aqui na verdade é um M local é como se fosse um M de I, J e o campo ele depende ele depende esse campo efetivo ele depende de outras células então eles estão associados dessa forma o fato de você ter a magnetização a magnetização uma distribuição de magnetização porque uma onda de espinha é isso uma distribuição de magnetização quer dizer que a magnetização ela tem uma dependência espacial ou seja o valor da magnetização depende de onde você está na sua amostra não deveria ter um tema então de tipo um gradiente da magnetização um troço assim eu estou curioso com isso sim ele está dentro do campo esse campo efetivo a gente tem aqui alguns ele tem alguns termos de energia eu não expliquei muito aqui depende do M esse gradiente mas é um gradiente M o que está me chamando até foi isso um gradiente M não um gradiente XY sim mas aqui dentro a gente tem um termo de troca que é um termo que ele varia com gradiente é um gradiente gradiente M também que tende a fazer com que os adjacentes sejam paralelos então tem termo dentro desse campo efetivo você tem termos que variam espacialmente eu só queria fazer um comentário rápido que se alguém quiser se aprofundar mais no assunto de Magnônica tem um livro muito interessante do professor Sérgio Rezende que ele acabou de lançar recentemente que é o Fundamentals of Magnonics então tudo isso está lá mais explicadinho é bem legal o livro e recomendo não sei se dá pra ver mas é esse livro você manda pra gente ótimo é bom porque minha outra pergunta está ligada a esse termo Magnônica porque você usou como motivação lá no início as aplicações naturalmente assim como assim como eu tenho eletrônica eu tenho a Magnônica então se esperam várias aplicações e aí você exatamente essa figurinha que você mostrou chaves lógicas etc e a minha pergunta é o seguinte em geral pra você fazer controle da informação seja tarefa de comunicação ou de computação usando qualquer coisa que seja candidato a BIT como é o caso das ondas de SPI o grande problema é o controle do ruído o ruído é um grande problema bom eu estou vendo eu estou vendo aqui nas suas figurinhas que é bem distribuível esse aqui são resultados experimentais é isso? você consegue distribuir muito bem o ruído do sinal num problema desse? esse aqui do lado direito é um trabalho experimental ou seja essa figurinha que está aí são esses estágios lógicos você precisa distinguir bem o zero do um então isso aí é uma coisa experimental você consegue distinguir bem sim legal alguém quer fazer perguntas? eu queria fazer uma pergunta simples Ivan por favor Gerardo muito bonito o trabalho Danilo muito bem parabéns valeu eu tenho uma pergunta simples para essas dimensões na simulação não aparecem reflexões acústicas na sua amostra? sim existem reflexões acústicas e existem reflexões magnéticas que na simulação a gente tenta reduzir experimentalmente tem formas de a gente reduzir isso então dentro dos materiais dos trajetores interdigitais a gente pode utilizar refletores sobre o peso elétrico então existem algumas formas de a gente reduzir essas reflexões e outra coisa é a gente fazer esse experimento janelando no tempo então tem algumas técnicas transformadas por E para a gente janelar isso no tempo e tirar esses efeitos de reflexões mas experimentalmente é uma coisa que a gente tem sofrido um pouquinho para fazer no papel tudo funciona muito bem no computador vai tentar fazer aquele choque de realidade pois é essa questão das reflexões é uma questão importante é mas na situação ela não aparece ou você não considerou é não a elástica eu não considerei e a magnética a gente retira as reflexões a gente faz umas condições absorvedores nas bordas e a gente aumenta o dumping nas bordas da amostra continuamente então ele vai aumentando assim quadraticamente isso faz com que as reflexões sejam absorvidas nas bordas então a gente consegue retirar isso das simulações valeu ok obrigado Geraldo alguém tem mais perguntas eu tenho mais uma o Danilo que é o seguinte eu imagino porque de novo nas suas equações na sua equação dinâmica não tem um termo de acoplamento magnetoelástico ele está dentro daquele campo efetivo supõe ele deve estar exatamente dentro do campo efetivo a minha pergunta é o seguinte existe alguma é possível se pensar para um determinado material para um determinado setup experimental algum tipo de ressonância entre ondas acústicas e ondas magnéticas sim inclusive é uma coisa que a gente tem trabalhado agora a gente teve uma implementação dentro do próprio Mombax das equações das ondas elásticas então agora a gente consegue resolver a equação de Landau além do campo efetivo desse campo efetivo magnetoelástico a gente consegue resolver simultaneamente as ondas elásticas então existe um gap que surge devido a ondas magnéticas e ondas elásticas quando elas se cruzam na verdade elas formam dois modos elas separam o crossover magnetoelástico inclusive o trabalho do Sérgio eu acho que o Sérgio saiu tudo bem em que ele brinca com isso é uma simulação que a gente já tem feito de a gente consegue transformar ondas elásticas em ondas magnéticas variando o campo magnético continuamente no espaço então sim dá pra esse acoplamento essa forma que a gente fez nesse trabalho seria pro a gente tá desconsiderando os modos elásticos do material magnético porque esse níquel que tá ali ele tem os modos elásticos próprios dele também a gente tá considerando que essa excitação do material por isso elétrico ela é forte o suficiente pra que esses modos elásticos do níquel sejam bem pequenos comparados com essa excitação externa mas sim hoje em dia é uma coisa que a gente tá é outro trabalho que a gente tá desenvolvendo agora é incluindo as deformações os modos elásticos do próprio níquel do material ferromagnético nessa nessa conta tem uma física muito rica dessa interação imagino é bem legal é bem legal você pode fazer você pode pensar em fenômena também mas aí vai ficar pro próximo seminário próximo trabalho é com relação com relação a essas esses dispositivos lógica né tem saído um monte de trabalhos né inclusive com propostas de interferências você colocar de alguma de alguma forma em ondas que se propagam pelos lados da amostra você consegue mudar a fase das ondas com elementos que são colocados ao lado e fazer uma interferência construtiva destrutiva e com isso gerar uma porta ou não e aí você vê um pico não é super legal super legal bacana mais alguma pergunta aí pro Danilo bom senão obrigado Danilo vou bater palma por todos aqui tá bom obrigado gente obrigado aí pela atenção assim já de descobrir um negócio legal essa mãozinha de bater palma isso é legal eu tenho que aprender depois alguém me explica as reações ali clica nas reações ali é reações é aqui eu sou novato no aí rapaz tem umas reações boas aqui descobrindo a figurinha do whatsapp legal então pessoal tchau pra vocês aí obrigado obrigado pela comparecimento o JP no momento eu desligo lá o youtuber eu vou entrar lá e desligar porque eu tenho que acessar pela conta mas é só fechar aí e tudo bem tá aí rapaz tem uma reação de bota excelente excelente a apresentação obrigado obrigado até mais gente tchau tchau